Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Você jura, Serjão. Colocar a cabeleira? Vai encarar? Vai, vai meter o... Coloca a cabeleira ou raspo? Deixa aí nos comentários. Pode colocar aí, faz uma enquete. Faz uma enquete. Faz uma enquete, vamos ver. Serjão careca. Serjão para 2024. Ou Serjão cabeludo. Você já teve cabelo comprido, Serjão? Cara, comprido nunca. Meu cabelo chega aqui, começa a fazer esses mullets aqui, e aí chega uma hora que eu encho o saco, vou e corto, cara. Eu nunca tive. Não aguenta. Não aguenta, caramba. Então isso daí seria o limite se fosse comprido. É, mais ou menos isso aqui. Mas já está na hora de cortar. Mas se você colocar a prótese, você vai cortar do lado e deixar curtinho? Vai ser do mesmo tamanho. Então, mas aí o cara vai fazer um design para mim, não vai? Não, ele faz o que você quiser, cara. Ali, depois que ele colocar a prótese, aí a sua imaginação pode voar. Entendi. A sua imaginação pode voar, cara. Se o Carlão colocou uma peruca do James Brown... A verdade do Carlão ficou... Ah, é? Sim. Ele chegou lá... Igual a gente num dia. Exato. Ele chegou lá carecão num dia no CT, e o outro ele apareceu com uma peruca lisa. Eu falei, ô louco, velho. Foi. Ô louco, velho. Você virou no Gustavo Lima e acertou o... Como é que chama, cara? O James Brown? James Brown foi bom. Ficou engraçado. Salve, Carlão. Aí, ó. Aí um salve aí também para a galera, que eu fiz um treino com o Pacho. Sim. Foi um treino, foi bom. Fiz um treino com o Zanca também. Não, você foi bem para caramba com o Zanca. Com o Zanca foi foda, né? É que ele estava voltando. Foi só uma brincadeira. Foi só uma brincadeira. Ele nem suou. Eu já estou imaginando você com cabelo, cara. É? Sabe como ficar bem? Galera, bote aí, vamos ver. Vocês vão decidir, hein? Vamos ver. A galera que vai decidir? A galera que vai decidir. Meu Deus do céu, velho. Minha esposa deve estar pistola em casa. Se prepara, Sérgio. Vai ser engraçado. Cara, você tem que gravar a reação dela quando você chegar com o cabelo. Ah, é? Imagina. Já pensou? Chegar com o cabelo vai ser engraçado, viu? Se você está procurando paradigmas de qualidade e não quer ser enganado, então você precisa conhecer a Red Shark. Gnome, o pobre Loki e o William Martins são alguns dos atletas que usam e aprovam os produtinhos da Red. E para aproveitar ainda mais a Black Friday, eles lançaram uma promoção que você garante até 6 produtos de brinde. Então entre em contato agora com o vendedor acessando o link aqui na descrição.